E quando eu repito esse exame nesse gato? A gente pode repetir o exame depois de dois meses, pra ver se tem alguma possibilidade aí de baixar. Ou seja, eu repito depois de dois meses, porque estrategicamente eu já retesto meus filhotes para a FIVI. Então, exemplo, chegou o filhote, eu fiz o teste, deu positivo pra felve e deu negativo pra FIVI. Eu explico pro tutor, falo que se ele tem outro gato, manter esse gato isolado, eu sempre indico de manter isolamento, isolamento sanitário e isolamento de adaptação mesmo. E eu retesto depois de 60 dias, dois meses. Eu tiro a prova do set da FIVI e eu confirmo a positividade da felve. Pathy, IPCR. PCR, eu já falei que é um exame operador dependente, já começa daí. Segunda coisa, pra vocês entenderem, com relação a felve, os exames principais são teste rápido, SNAPS, né? Sorologia, que é o PCR aí. RT, PCR e DNA, que é o que a gente usa no Brasil. E imunofluorescência indireta. Tá? Obrigado.